Ansiedade e boas expectativas se refletem no semblante de cada estudante. E foi com toda essa animação que começaram as aulas para o ano letivo 2019 na rede estadual de ensino. Eu estou com expectativa muito elevada porque a escola está com a estrutura melhor, está com mais regras rígidas, os professores estão muito evoluídos e com base nas regras que eles colocaram, eu acredito que esse ano não vai ter confusão, os alunos vão se esforçar mais. As atividades começaram simultaneamente em todas as escolas públicas de ensino médio. Na escola Janela para o Mundo, por exemplo, um evento especial marcou o início das aulas, palestras motivacionais que foram ministradas pelo professor Ariusson Paixão, que tem uma vasta experiência na área da educação. A motivação é tudo, o aluno que não está motivado não progride, ele acaba tendo um rendimento muito baixo. Então hoje, na verdade, vão ter o aulão, mas na verdade é mais a motivação para esses meninos que estão iniciando hoje e comecem bem e terminem muito bem. Kêmely Souza, de 16 anos, inicia o segundo ano e está com muitas expectativas para o ano letivo. A aluna entende a importância de se empenhar nos estudos. Está muito bom, devido que a gente passou muito tempo sem ir para a escola, o início de janeiro todo, mas a escola está com muitas melhorias, os professores estão mais capazes. Então, assim, prometendo muito avanço para nós alunos e muito conteúdo bom que vai ajudar a gente, tanto agora, mas também para o futuro. Este ano, para muitos alunos, o ensino médio não chega como uma novidade. Mas, para quem saiu agora do fundamental, encara tudo como um novo desafio, como é o caso de Emanuele. É uma experiência nova, né? A gente pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Isso está sendo tudo muito novo e espero me dar bem, espero aprender bastante. Mas a animação e o entusiasmo não tem que vir apenas dos alunos. O ponto de partida vem dos professores que, por sinal, estão bem motivados por aqui. E nossa expectativa para este ano, ela é bem significante. Estamos com vários projetos a serem desenvolvidos. É uma equipe docente top demais.